Liberdade 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 de verdade que eu conheço é assim É tirar uma onda, é me divertir Curtindo um break, curtindo um rap Eu sempre fui black, desde moleque Meio dia estou saindo para ver o sol De ponta a ponta, acento a pampa Liberdade de verdade é som de negrão Eu quero é condição O sol brilha e a gente quer a alegria O olhar vai mais além do que se vê tão bem Vou seguindo meu caminho com fé e energia Ele de novo e humano da periferia Sangue bom considerado pela rapaziada Que nascido e crescido na quebrada A minha arma é minha ideia, é minha humildade Assim eu vivo há 29 anos de idade Um dia se promete, pode acreditar Eu tô sentindo que hoje vira, você vai gostar Tem uma serva bem gelada e uma carne na brasa Logo mais eu vou curtir a noitada No rádio tá rolando fundo de quintal Samba do morro, todo mundo aqui tem moral Minha liberdade é minha quebrada e tal Eu tô aqui a hora, essa chega mais Vamos nessa então Liberdade 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 Minha prova da alucinação Sou uma mensagem positiva Nova geração Todo mundo sossegado Sem confusão N de Naldinho É palavra de irmão Sou na periferia, você já ouviu falar Pergunte a quem conhece Eu ando em todo lugar A minha humildade A minha humildade faz a minha liberdade De verdade Aqui ou em outra cidade Vou curtindo um break Curtindo um rap Eu sempre fui black Desde moleque Minha liberdade é minha quebrada e tal Eu tô aqui a hora, essa chega mais Vamos nessa então Liberdade 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 Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade